Tudo preparado, podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Contéia. Vamos lá. 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 Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calculando uma nova rota. Virem à direita. Virem à esquerda. Vamos lá. 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 Virem à direita. Vamos lá. 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 Virem à direita. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Vamos lá. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Esqueça isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recalculando a rota. Virem à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E salvos.